Eu quero uma boa plena Eu quero sentir a noite Eu quero olhar as luzes que meus olhos não me tem deixado ver Agora eu vou viver Eu quero sair de manhã Eu quero seguir a estrela Eu quero sentir o vento pela pele O pensamento meu Eu nunca tenho pescadinho Eu quero ser uma tarde Quero que a chuva corra sobre o rio O rio que por ruas corre em mim Águas que me querem levar Eu nunca tenho pescadinho 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 Tempestade Quero uma lua plena Quero sentir a noite Eu quero olhar as luzes Quando falho que eu me dei Deixar te ver Agora eu vou viver Eu quero ser uma trave Amém. Amém. Amém.